Boa noite, meus amigos. Vamos começar mais uma live especialíssima, mais uma vez com meu amigo doutor Ítalo Marsili, que dispensa apresentações, o que já é conhecido da maior parte de vocês, mais um papo sobre filosofia e psicologia. Certamente teremos muito a dizer. Espero que possamos ajudá-los. Espero que estejam todos muito bem, com alegria, com paz, com saúde e dispostos a nos acompanhar nessa jornada de, no fundo, autoconhecimento. Boa noite, pai. Benção. Andréia, minha amiga, já chegou. Ricardo, meu querido mentorando. Grande André, cunhado. Vamos entrando, fiquem à vontade. O Ítalo deve estar conectando. E muita gente perguntando pelo tema específico. Na verdade, a gente não estabeleceu um tema particular, deixando propositadamente aberto para o nosso diálogo fluir ao sabor, não do vento, mas do próprio pensamento que tem, de algum modo, uma vida própria. Grande Ítalo. Mas ao sabor dos corações, né, Victor? Você sabe que a minha relação com o vento, ela é antiga, cara. Não sei se você sabe, eu fui velejador durante um tempo da minha vida. Então, uma das experiências humanas que mais me atraem, de algum modo, de verdade, e eu já brinquei com isso mais de uma vez, assim, eu falei assim, olha, se você não fosse médico, assim, se você não tivesse tido uma carreira da classe média, sei lá, né? A gente, assim, a gente classe média, a gente é instado aí para a faculdade e seguir mais ou menos aquelas profissões básicas, né? Médico, engenheiro ou advogado? Eu fiz medicina, você fez direito, por aí, né? Eu ia ser uma das três, assim, bom aluno, né? Colégio, né? O meu colégio nem era, mas assim, enfim, bom aluno, tá? Tá, inteligente. Gosta de humanas, é direito, gosta de exatas, é... Ia para alguma delas, mas se eu não tivesse tido essa coisa, eu seria pescador, cara. É uma... A ideia de... É mesmo, né? Assim, mentalmente, fantasiando romanticamente, a ideia de entrar no mar e ficar dias no mar me interessa muito, sabia? Tu conhece aquele conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem? Eu vou te dizer sobre o Guimarães Rosa, é uma falha grave da minha formação, eu não li nada do Guimarães Rosa, quer dizer, é... Pega esse conto, ele tem... É, o Grande Sertão... É, esse eu li, obviamente, né? E também... Ah, e a cura simbólica, né? Conto de... Como é que é o do boi, que tem o conto de... Como é que é o nome daquele conto? Que tem um boi rodapião, é... Não, o que eu ia te dizer é A Terceira Margem. A Terceira Margem? Não, pega esse conto, deve ter dez páginas. É um conto místico. Um belo dia, o pai abandonou a família, se colocou numa canoa e se lançou ao rio, sem paradeiro, sem destino, sem... Ele entrou numa espécie de êxtase. O Rosa é muito místico, hein? O Rosa é muito simbólico. Sim. Aliás, tem muita coisa escrita sobre o hermetismo do Rosa, etc. Você sabe que eu tenho um artigo publicado sobre Guimarães Rosa, tá? Eu tenho um artigo publicado sobre Guimarães Rosa, tá? Depois eu te passo pra... Apesar de não ter lido. Eu li um conto aquilo ali, abriu a cabeça e tal, mas eu falei, ó, não liga, Maranhão. Olha, o professor tá dizendo, tu és pescador, pescador de homens, quem sabe. Tá bom. Quem foi o poeta que escreveu? Mas conta aí, conta aí a história. Não, mas eu acho que é um... Aí, no rio, eu voei de Azadelta. Aí, da pedra da... Da Corrado, né? É, a pedra bonita. A pedra bonita. Isso. E é realmente das experiências mais, digamos, o abandono, porque a atmosfera do ar... E eu nado. Eu identifiquei com o que tu disseste, porque, pra mim, nadar é entrar numa outra atmosfera, uma outra pressão. É mudar a pressão do corpo. Não deixa de ser uma experiência, de algum modo, transformadora. Eu acho que é isso que tu sentias me delejando, talvez. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro e positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas e sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. E aí, ele continua. Essa é a terceira margem. Tá aberta aqui já. A terceira margem. A terceira margem. Tá aberta. E ninguém entende. Ninguém entende o que acontece. Ele se abandona. Claro que eu leio como uma espécie de abandono místico. A providência ou a natureza, a recuperação do fluxo cósmico, porque ele já queria se reintegrar à natureza. Ele entra no rio? É no rio que ele entra? É. Isso. Ele entra numa canoa e se abandona para o rio. Sem destino, sem ação, sem nenhuma... Você mora ao lado de um dos rios mais místicos do nosso continente. Mas é verdade, quer dizer, é um rio... É um rio no qual habitam as lendas todas que informaram o nosso folclore. Então, eu, quando estive aí no Pará, gostei muito de conhecer o rio. Mas não fui. Não entrei no rio. Porque tenho medo. Eu tenho medo de rio. Não entro em rio, Victor. Tenho medo de rio. O rio é um negócio que é meio pavoroso. Talvez isso que ele relate no conto, né? Não sei, teria que ver, teria que ler. Pois eu vou te levar. Da próxima vez que tu vieres aqui, quando o Belém merecer e se dignar receber o teu curso presencial para psicólogos, psiquiatras, cursos e intrometidos, eu sou mentor. Quero saber se eu posso me candidatar a frequentá-lo. Se eu entre na categoria de coach ou de, sei lá, intrometido. Você é o concurso, não faz? Você vai... E aí eu vou te levar. Tem um restaurante na beira do rio, atravessando, inclusive onde eu estou aqui na Universidade Federal do Pará, que é belíssima. Tu me levaste lá, pô. Eu almocei contigo aí. Isso. A gente almoçou provavelmente na Estação das Docas. Tu não lembra? Não se lembra. Mas tem um restaurante atravessando o rio que tem uma espécie de banheira do rio. É um local pequeno, assim, como se fosse uma... E tu sente toda a força da correnteza, mas com o mérito ou com a impossibilidade de ser carregado e tragado por ela. Porque é até arriscado entrar no rio, porque a correnteza é muito forte, né? E aí eles fizeram uma espécie de banheira. Tu estás visualizando grande, uma mini piscina, mas com a água do rio. Então tu sente toda a força do fluxo vital aqui por baixo, mas tu estás preso numa espécie de banheira, o que dá uma sensação de segurança. Quer dizer, se Heráclito tivesse conhecido esse rio, talvez ele não tivesse tido aquela impressão, né? Talvez ele tivesse... Olha, ok. Tem algo que flui e tudo flui, mas algo permanece também. Talvez essa banheira seja um contraponto do Heráclito. Então vamos fazer a experiência filosófica dentro da banheira do... Como é que é o nome do restaurante, Victor? Olha, é Ia do Cumbu. Tem vários, na verdade. Não lembro, assim, especificamente o dele. Mas é fácil. É Ia do Cumbu, em Belém, atravessando... Mas se eu for, eu vou contigo também, não vou com outra pessoa. Claro. Vamos junto. Vamos junto. Agora, Itra, tu falaste do coração. Eu acho que a semântica do coração é uma das noções que se perdeu na modernidade. Ninguém sabe o que é coração, por exemplo, na Bíblia. Tem um grande filósofo, deve se conhecer, o Dietrich von Hidelbram, que é filósofo católico de nível. Claro. E fenomenólogo. E ele tenta reabilitar o conceito de coração como núcleo, não só afetivo, intelectivo, mas núcleo vital e espiritual profundo. Santo Agostinho é representado pelo coração. O Olavo tem uma aula genial sobre o Dietrich. Vamos lembrar. Falando só sobre o coração, realmente. Genial. Ela não lembra onde está. Não lembro se está no co-op. O que é o coração, Itra? Então. O coração... Posso responder mesmo? A pergunta? Segundo a minha visão. Se tu puder, se tu souberes. É uma pretensão incrível, né? Mas no quinto arcano do Tarot, Vitor, que é o arcano do Papa, ele... Naquele arcano, quando você olha a imagem, não tem coração algum ali. Tem um Papa, dois acólitos, em regra representado assim, tá? Algumas cruzes, mas tem duas colunas atrás do Papa. Duas pilares atrás do Papa. Que, às vezes, em regra, eles são representados pela cor azul. Mas alguns simbolistas mais sutis e perspicazes simbolizam essas duas colunas na cor azul e na cor vermelha. Como símbolo de duas coisas e o coração no centro. Uma delas é a prece que sobe como sendo aquele sangue. E aqui tá o coração, o simbolismo do coração já encarnado, não mais um coração abstrato, né? Mas a prece, ela sobe levando um tipo de acidez carbônica. Que é, propriamente, uma das funções do coração, órgão, coração. O coração, ele bombeia e, sobretudo, ele bombeia pro pulmão. Então, a noção de coração e pulmão, ela não é uma noção apenas fisiológica. É uma noção profundamente simbólica e espiritual. Uma força ou um motor encarnado que empurra o fluxo, recebe o fluxo, pra um órgão de troca. E é do pulmão que sai o ar. E o ar é um dos símbolos da fala. E a fala mais excelente é a oração. Então, essa quinta carta, ela me parece que, se a gente quiser olhá-la pelo simbolismo do coração, a gente consegue entender perfeitamente qual que é o lugar do coração espiritual e do coração simbólico. Que é esse órgão propulsor dessa troca. Uma oração que sobe levando à acidez carbônica, que a gente vai acumulando ao longo da vida. chega até os céus, né? E a gente pode ali operar a tríplice prece, né? Ou, para nós estarmos santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, né? Te efeito da nossa vontade, se a terra como no céu. Ou, dai-nos o pão nosso de cada dia. A depender do que a gente queira. Santificado seja o nosso nome. Se a nossa vida, ela for uma vida de tipo intelectual. E depois a gente pode desenvolver isso. Venha a nós o vosso reino, se a gente tiver uma vida criativa, artística. E dai-nos o pão nosso de cada dia, o pão nosso de um cotidiano. Que, na verdade, no grego, né? Não é pão nosso de um cotidiano. É epiusion. É o pão substancial. É muito bonita essa porra. Ele fala de um tipo de ousia. Como um chão. Um chão sem outro tipo de trabalho. É um trabalho que é o trabalho da maior parte das pessoas. Um trabalho material, ordinário, corriqueiro. Então, é como se a oração, ela levasse essa acidez carbônica. Desse contaminar de mundo que a nossa vida vai recebendo. E na outra pilar, no outro pilar que desce por trás do Papa. E o Papa ali como símbolo do coração, né? Desce a bênção. Então, o coração é esse orlo que na gente articula a prece e a bênção. A prece e a bênção. Quer dizer, a prece é esse elevar pra cima. É a sístole e a diástole. A sístole e a diástole. A gente recebe a bênção como um oxigênio, né? A maior... Talvez das maiores emoções que eu tenha sentido. Tu já sentiste seis vezes. Eu já senti quatro. Tenho dois no céu. Mas quando a gente escuta o coração no ultrassom... Caramba, isso aí até é uma... É isso, Maru. É uma novela perfeita. É isso, Maru. Aquilo ali, pra mim, foi os sonhos e foi das imagens. Parece que é a vida. A vida prosperando, vingando. E a vida... Falar de Heráclito no começo. A vida, ela é dinâmica. A bios, ela é sempre uma força que projeta, que anda. Mas ela não anda linearmente só pra frente. Ela também volta. Ela vai e volta. Ela puxa e fica. Então, o movimento do coração pra fora, pelos sentidos. E pra dentro, pela inteligência. Os sentidos nos abrem pro mundo. E o mundo é colorido, policromático. O mundo tem uma musicalidade extraordinária. Mas os nossos olhos captam e interiorizam, ao mesmo tempo, pela inteligência verbal e conceitual. Alguma coisa de simbólico que tá pra além do mundo. E aí, esse gesto Santo Agostinho. Quanto mais pra dentro, mais pra cima. E quanto mais pra fora, mais distante e alienado e distante de mim mesmo. Por outro lado, a gente não pode vir só pra dentro. Nem só pra fora. Existe uma sístone, uma diástole aqui. Na simbologia do tarô. Eu tô falando do tarô aqui só pra chocar a nossa audiência. Tá bom, Vitor? Pra ver se... Vamos ver, né? Então, o pessoal já quer caçar minha carteirinha de católico. Eu também dou motivo pra eles, né? Mas na simbologia do tarô. Existe uma sístone, uma diástole. Que é o que você tá falando? Vertical e uma sístone, uma diástole horizontal. Uma troca. Uma troca de vida que acontece aqui na horizontalidade. E uma troca de vida que acontece na verticalidade. E a articulação perfeita dela, se a gente imaginar. Aqui não dá pra fazer um desenho. Mas aqui é o desenho do quê? Da cruz. Da cruz. Que é símbolo magistral de tudo. É símbolo da entrega mesmo da vida do Deus que se encarnou. Então, tinha um coração. E deu esse coração ao Pai. E também deu pra gente. Então, ali tem a horizontalidade e a verticalidade nessa troca. E o amor, isso tá muito ligado com o que a gente falou na vez passada. Porque o amor, junto com o coração, é uma dessas palavras semanticamente deterioradas por uma cultura reducionista como a moderna e secular. Porque o amor passa a ser um afeto. Passa a ser uma emoção. Passa a ser um gosto. Passa a estar no nível mais baixo de afetividade hedonista. Quando, na verdade, o amor, isso eu acho que Platão entendeu. E por isso que não foi difícil, como a gente falou na vez passada, para os cristãos aproveitarem a tradição intelectual greve. O amor é o fator de ascensão moral e psíquica e espiritual do ser humano. A gente começa a amar coisas cada vez mais nobres, mais elevadas, mais difíceis, mais custosas. E até chegar no amor oblativo. No amor entrega. No amor exatamente que é a entrega do próprio coração. No amor que sangra. No amor que é crucificado. Vitor, tu que é... Hoje o Papo Bento XVI faz 93 anos. É, foi hoje ou foi ontem? Acho que é hoje. Hoje. Eu só soube porque alguém me mandou pelo boxezinho de perguntas aqui do Instagram. Filho mal que eu sou, eu esqueci o aniversário do Papa. Mas é... Mas alguém me mandou, por isso que eu sei também. Ô, Vitor, você que é um profundo conhecedor de Platão, e eu não sou. E eu, francamente falando, eu tinha botado aqui na pauta reler o diálogo do Ion. Tu tens de cabeça o diálogo do Ion? Tenho, claro. A origem da poesia... Qual é a natureza da poesia? É isso que eu... Então, mas me parece que eu só queria fazer a minha introdução... A natureza da poesia é um entusiasmo. Eu queria fazer a minha introdução vulgar e queria ouvir a tua análise especializada sobre o mito. Sobre o mito, sobre o diálogo do Ion. Ali, quando eu leio, e eu tenho uma... Só pra te contar, né? Como é que funciona o meu processo de percepção nessas coisas, assim. Eu tenho uma cabeça... Talvez por ter tido uma educação montessoriana, A minha abstração é sempre pictórica. Eu tendo a ler as coisas construindo edifícios. Então, quando eu leio, sei lá, a suma, quando eu leio... Eu vou construindo imagens na minha cabeça. E quando eu li o mito do Ion, eu não reli. Eu tinha que ter relido. Eu li esse mito, sei lá, tem 10 anos, né? Mas eu lembro que ficou uma imagem, pra mim, muito clara da cruz também. Porque eu não consegui entender... Pra mim, não tem um dilema ali. Se a origem da poesia, ela é inspirada, é um sopro das musas. Ou se ela é originada no conhecimento. Sei lá, você vai vendo as coisas e vai encontrando uma poesia. A minha percepção é que não havia nenhum tipo de oposição ou de junção na questão posta. E eu não tô contrariando o Platão. Eu não quero contrariar. Eu quero ouvir de você. A minha percepção tá totalmente articulada ali. Exatamente as duas coisas, pra mim. Porque tu tá corretíssimo, porque tu tá lendo Platão metalinguisticamente. Platão tem dois níveis mínimos de compreensão. Entender Sócrates e entender o próprio Platão. Então, o desafio que Sócrates lançou, tanto aos sofistas quanto aos poetas, é entender qual é o fundamento intelectual da atividade deles. Seja da poesia, seja da retórica. Se eles realmente sabem aquilo de que eles falam. Qual é o ofício deles, né, Diego? É, qual é a tecnêa, qual é o fundamento. Tu és médico, mas o que é saúde? E ele te ridicularizava por ser um médico, como no caso do banquete, o médico lá. Tu não és um tipo de médico materialista, reducionista, hedonista. E que, aliás, se apropria de Heráclito. Aquele médico, o Erixímaco. Sim, como é que é a nome dele? Erixímaco. Erixímaco. O Ion é um vat. É um... Como é aqueles nordestinos que saem cantando músicas pela praia e trocam... É tipo um cordelista. Um trovador cordelista. Trovador, ele sai cantando. E aí tem de memória, aparentemente de memória, várias músicas. Sobretudo Homero, que é capaz de cantar aqui por 10 horas. Fica cantando, lembrando, né? E ele não é compositor. Então, tem três remissões básicas. Para o compositor, que seria Homero. E para quem Homero apela. Homero apela as musas. E as musas são intermediárias de Apolo. Que, por sua vez, é filho de Zeus. Então, dentre o vat, aqui na ponta, o cantor. Passando por Homero, pelas musas, por Apolo, Zeus. Aí vem o conceito de poesia como entusiasmo, que é a possessão divina. O músico, o trovador, ele está possuído por um Deus. Porque ele revela as verdades que pela prosa não se fala. Que pela linguagem cotidiana não é capaz de ser exprimida. Mas pela poesia, sim. Pela música, sim. E Platão, ou Sócrates, aqui a gente vai voltar para esse ponto, ambíguo. Porque Platão é poeta. E Platão explica o que seria o racionalismo de Sócrates pela poesia. Platão critica a poesia fazendo poesia. Então, de algum modo, Platão está inspirado pelo Diamond de Sócrates. Posso fazer uma parte? Então, tu está certo? Claro. Só vou fazer um minuto. O conceito de poesia como entusiasmo, o conceito de poesia como entusiasmo, estar possuído por um Deus. In tales. De inspiração. Que depois o Goethe, no romantismo, vai recuperar. Ah, o poeta é inspirado. A gente fala o poeta, a musa é inspiradora. Tem uma imagem, que é a imagem dos círculos concêntricos e da participação pelas cadeias da poesia. A poesia no fundo é a linguagem divina, que vai sendo participada em esferas de degradação ontológica, até chegar na gente. Tá. E aí que... Agora, falando, está vindo algumas imagens na época que eu lembro de eu ter feito, que eu acho que é o que a gente estava falando exatamente dessa articulação. E você falou de prosa e poesia. E a imagem que apareceu quando eu estava lendo ali, que é uma imagem que se abriu para mim, era o seguinte. A própria natureza da prosa é uma natureza mais corrente, mais chã. Tanto que ela não é escandida. A prosa vai em linguagem corrente. A poesia é escandida em versos, né? Em regra. Ela vai sendo escandida em versos. Como se a poesia fosse picotada e a prosa corrente, de mão dada. E na minha percepção foi assim, olha, não tem nenhum tipo de ruptura entre uma coisa e outra. Porque se a gente criar a imagem, que é uma imagem natural, é o seguinte, olha. A prosa, ela é rio. E o rio, ele está de mão dada. E a poesia é a chuva que vem do céu. E a chuva, ela é expandida em gotas, né? A chuva, ela é propriamente a poesia, para se a gente quiser usar esse símbolo. Só que, veja, só tem rio porque teve a chuva. Para o rio se formar, em algum momento, essa chuva, a tal da degradação ontológica, talvez, né? Essa chuva, ela caiu do céu e foi caindo, 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 se juntando num rio corrente. Que a maior parte dos vulgares tocam, né? Quer dizer, a gente tem acesso ao rio quando a gente quiser. A chuva, a gente não controla. Ela vem do céu quando é o interesse das musas, né? Se a musa quiser soprar as gotas que caem de cima, elas vão soprar. Não está no nosso controle fazer chover. Poderia criar essa imagem, de repente, Victor? Se a gente pensar no movimento da história da filosofia clássica, de Platão a Aristóteles, de um grande poeta, ainda herdeiro dos mitopoetas, ainda muito próximo, e uma mentalidade como a de Aristóteles, a gente vê os dois movimentos do coração. O que concentra num símbolo, numa imagem dramática, e aquele que tenta dissecá-la e analisá-la. E aqui eu sei que tu conheces e aprecias a teoria dos quatro discursos do Olavo. A gente está numa subida, que não é uma subida linear da poesia para a retórica, para a dialética e para a analítica, mas uma dinâmica circular em que a linguagem vai explicitando as suas potências e de forma interdependente. Qualquer prosador... Isso é importante para a gente pensar a psicologia. Porque quando a psicologia ganha um estatuto, supostamente científico, a partir do século XIX, com Freud, Ou seja, quando ela tem os seus pressupostos, os seus métodos, a sua aplicação clínica, a sua suposta comprovação de evidência prática, etc., ela bebe nos mitos, ela bebe nas imagens, ela bebe no indizível da poesia trágica, grega, sobretudo. Então, se a gente perde essa imagética, se a gente perde a simbólica das grandes imagens que compactam certos núcleos de sentido, a gente não tem como descrevê-los de forma analítica depois. O que resulta num prosaísmo. Exato. E não só Freud, né? Mas o próprio... Está até aqui. O acaso está aqui. Não só Freud que bebe nos mitos gregos, mas o próprio Jung. Jung, mais ainda. Mais ainda. Está até um livro ainda aqui. O pessoal fica meio... Acho que o pessoal que não tem muita noção de como é que essas coisas são feitas pode se escandalizar. Jung dedicou dois livros inteiros aos estudos alquímicos. Então, também tem uma imagem ali que não é uma imagem propriamente grega, mas é uma imagem do hermetismo, que é também de algum modo poética, né? Que é de algum modo poética. Vem dali a coisa. E o problema dos símbolos é como eles são interpretados. Como eles são. Quando Sócrates percebeu, Platão percebeu que Sócrates é o símbolo da filosofia, é o símbolo do daimon filosófico, ele estabeleceu uma obra literária prima, uma obra literária extraordinária, até hoje superável, e não estava mais falando simplesmente do personagem histórico. Ele não é um narrador historiográfico. Ele não está só descrevendo, no nível epidérmico, os feitos nobres de Sócrates. Isso é bom explicar para a audiência, Vitor. É bom explicar para a audiência, porque às vezes a pessoa começa a ouvir a gente e, ah, legal, vou ler Platão aqui. E pode ter uma visão amputada, né? De que Platão está realmente descrevendo ali simplesmente os diálogos que ele ouviu. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa... De jeito nenhum. O Platão está muito mais do que articulando um conjunto de argumentos, logicamente encadeados, para chegar de certos pressupostos, certas conclusões necessárias. Ele está exprimindo o gesto filosófico fundamental de se lançar ao diálogo parresístico, portanto, sincero e corajoso na esfera pública, de refutação dos sabichões, de refutação dos pseudo-intelectuais e sem uma verdade dogmática absoluta. Mas é a vida de Sócrates, é o coração que está pulsando. Sócrates é muito mais o coração pulsando. Tanto que você não consegue estabelecer uma doutrina platônica. Isso é uma coisa muito interessante que o Werner Hager diz. Qualquer doutrina platônica é refutada pelo próprio Platão. Na sua obra. Então, se você me trouxer a República, eu lhe mostro o Parmêndes. Se você trouxer o sofista, eu lhe mostro o político. Se você trouxer o íon, eu lhe mostro o Fédon e o Fedro. E assim eu posso... É o próprio Platão. O que está em jogo aqui? É a verdade do amor. A única verdade que há, digamos, de algum modo absolutizado, é a busca, é a peregrinação, é a luta pelo autoconhecimento, que é a vida filosófica, é a vida intelectual. Eu tenho trabalhado isso na mentoria, dos que querem trabalhar com a mentoria intelectual. Olha, você tem que ler, assim, a Consolação da Filosofia do Boécio, que é primeiro o degrauzinho. Depois, Apologia de Sócrates, de Platão. Depois, quando você chega no que me parece ser o grau máximo disso, que é as Confissões de Santo Agostinho, em que você já tem toda a inteligência marcada por uma sinceridade absoluta e por uma busca moral também, que engaja toda a existência. Se isso for verdade, tudo o que eu queria está em jogo. Então, a conversão forte de alguém que está lançado, isso é a filosofia clássica, que é o coração pulsante. No Rio, era clítico, que se transforma, mas que retém um princípio, que é o princípio da cístole e da diástole, do macho e da fêmea, da noite e do dia, do claro e do escuro, e a tensão em que a gente está inserido. A gente está na interseção dos polos vertical e horizontal da cruz. É isso. A gente está pregado na cruz e na fundação da nossa civilização está justamente a cruz ali, que prega um coração que pulsou, viveu, morreu e ressuscitou. Então, ali está a chave, ali está a chave, na verdade, de tudo. Não seria exagero dizer isso. Não seria exagero dizer isso. Não seria mesmo exagero dizer isso. O correspondente alegórico e não simbólico na filosofia clássica é a caverna. Nós estamos num processo de libertação das manipulações retóricas que nos comprimem numa câmera escura e fechada. E todo mundo diz que não há outro mundo, que não há outro campo, que não há outra dimensão. E até que em um marte, e é engraçado que Sócrates, há muitas traduções que demonstram que a descrição que Platão faz, obviamente, aludindo a Sócrates, do libertador, autolibertado, libertador dos outros, é de que ele seria martirizado, inclusive crucificado. E que a saída, a libertação de Sócrates, Platão pergunta, o que fariam com esse libertador? E respondem uníssonos, Mataloíon. Mataloíon porque ele é figura perigosa. Ele é perturbadora. Como ele não crê no que todo mundo crê? Como é que ele traz uma outra dimensão que é vertical, que é profunda, e que é, no fundo, aí sim, a descoberta da alma. Isso é a fundação da psicologia também. Total. 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 Porque a caverna é a caverna do corpo. É a caverna dos sentidos, que tem uma dimensão tanto epistemológica, ou seja, o conhecimento sensível, ele é degradado, ele é aproximado, ele é mutável, porque mudam as minhas percepções e mudam as coisas a que elas se voltam. Então, o devir das coisas transitórias torna o meu conhecimento sensível igualmente transitivo, igualmente transitório. Agora, a minha inteligência se volta a verdades eternas e absolutas. Então, o primeiro nível é epistemológico. Mas tem um nível também altamente psicológico, porque o filósofo precisa aquietar as suas paixões. Não é, não é, a gente falou sobre isso na vez passada, não é deixar de ser apaixonado. Claro. Se eu deixar de ser apaixonado, era melhor que eu morresse. Não é isso. Mas é estabilizar. Porque o ente a que se volta o amor, lá está representado pelo sol resplandecente, ele é estável. O sol não se apaga. A terra gira. A gente perde a luz do sol, mas o sol não se apaga. No caso deles, eles pensavam que o sol... Tem uma figura ali, Vitor, que passa despercebida. As pessoas falam um pouco dessa figura, mas é uma figura que me parece central como símbolo também, mas mais que símbolo. A coisa aconteceu, né? Que é a imagem de uma santa, chamada Santa Maria Margarida Alacoque. A história dela é uma história fantástica. Porque ela faz um pedido que talvez seja o pedido mais humano já feito por alguém nesse mundo. É uma santa que pouco se fala dela, ou se conhece pouco. Você morou aqui no Rio. Tinha uma igreja ali, uma igreja na Lagoa, que é aquela... É uma igreja bem bonita. Não sei se a gente chegou a entrar lá alguma vez. É a igreja de Santa Maria Margarida Alacoque. E lá tem uma imagem dela, que é uma imagem lindíssima, que ela pede uma coisa pra Cristo, que é uma das coisas mais audazes que alguém já pediu nesse mundo. Ela fala, Senhor, troca o teu coração com o meu. Põe... Eu sei que esse meu coração aqui, ele... Ele tenta fazer esse exercício de sístole, de diástole. Ele tenta articular. Mas, enfim, ele me traiciona de algum modo. Ele não tem essa perfeição da articulação. Ela pede isso pra Cristo e Cristo troca. Ele tira fisicamente o coração dele e põe no peito dela. Então, agora... Você me tem. Você me tem. Então, duplamente pensando na coisa, né? Por um lado, quando a Margarida Mariela Alacoque recebe o coração do Cristo, ela passa a sentir como Cristo. Ela passa a fazer essa troca com o Pai como o próprio Cristo. Então, ela talvez seja a psicóloga mais aguda. Ela entendeu tudo da psicologia do Pai ou das contas. Você olha, eu não quero um ordenamento só da minha cabeça. Eu quero um ordenamento do meu coração. Eu não quero um ordenamento só abstrativo. Eu não quero um ordenamento só da inteligência. Eu quero o ordenamento do centro mesmo da vida, do centro vital. Isso aí só está em você. Isso não pode estar em mim. Isso está nele. Está no Cristo. E ela pede pra trocar o coração com Cristo e o Cristo troca, dá o coração dele pra ela. e o processo de santificação dela está concluído ali. Ora, se ela passa a perceber essas realidades de ida e vinda, ou seja, de prece e bênção como o próprio Cristo, Flória, ela está santa, né? Ela talvez tenha sido a pessoa mais que agudamente percebeu qual que é a dinâmica da santidade. O esforço assético dela foi óbvio, só uma mulher pode fazer um pedido desse, né, Victor? Não sei se você concorda comigo. Só uma mulher pode ter essa audácia, essa audácia quase que impertinente. Falar, eu vou roubar teu coração. Eu vou roubar teu coração. E ela rouba o coração perfeito, no final das contas, né? É o coração que articula todo o universo, articula a bênção do pai e a prece do filho, né? Que maravilha. É bonito esse negócio. Isso aí é... Eu acho que uma das grandes fundações da psicologia está ali também. Eu fui numa igreja da Lagoa, não sei se é essa, eu acho que é contigo a Botafogo, assim, dobrando, não sei se é essa, é a única igreja bonita que eu fui na Lagoa. Todo modo, a próxima vez que eu for... Indo pro Maitá. É isso aí, Dodo, essa tem uma imagem dela de madeira, esculpida em madeira gigante, assim, e... tá ali a... tá a santa ali, Margarida Mariela Coque, trocando de... Parece que... todo o drama... Todo drama da personalidade madura me parece ser a ordenação dos afetos com a inteligência do bem, no modelo clássico, psicologia, inclusive tomista, mas amar o que deve ser amado. É isso que a gente tá dizendo, né? E amar com toda a paixão, de forma, ordo-amores, né? Porque senão a gente tá preso na caverna do corpo, a gente tá com uma gravidade que teologicamente é o pecado original e que as tradições religiosas e filosóficas que levam a sério essa peregrinação e essa ascensão, esse movimento pra cima. Então, sursum corda, né? O coração exa o alto, mas o coração... Mas tá preso. O que que prende o coração? E por que é tão doloroso? Eu fico... Eu sonho com isso, isso se consuma com a morte, né? O arco da assese, que é a mística, ele se consuma quando esse processo já não for mais penoso e custoso. Parece que os santos de última morada, eles... Assim, a noite escura, não tem mais nenhuma consolação, não tem mais nenhuma gratificação, nenhuma validação, não tem mais nenhuma preocupação. Viveram o presente por completo. Completo. Total. Porque nesse coração que a Maria Margarida Lacocque recebeu, tá ali, né? Tá ali todos os sentimentos, todas as percepções, todas as articulações, a prece, a benção do Cristo, né? E tá ali também a noite escura, profundamente, né? A noite escura... Bem, a noite escura mais... São João da Cruz, tudo bem que ele teve a noite escura dele lá nos 40 anos, mas... A noite escura mais profunda já vivenciada nessa terra foi aquela noite escura da Cruz. Eu acho que foi posterior, foi quando... Ali já era a entrada, né? Talvez a noite escura, mas ainda tem figuras que, de algum modo, sei lá, Verônica, Verônica, que não é a Verônica, mas eu gosto de chamar aquela pessoa de Verônica porque é como a tradição chama, então tudo bem. A Verônica consola a Cristo, de algum modo, ali na paixão, né? Mas quando ele tá no alto da Cruz, e ele fala, né? Por que o senhor me abandonou aqui? Se é possível. Se é possível, ela faz minha escala, mas mesmo depois, quando ele fala, foi abandonado aqui, aquilo é a noite escura, e no entanto, em momento algum, teve uma hesitação, né? Ele só fala, ele declara a noite escura, e segue na missão, sentindo, articulando, expiando, e se dando pela gente. Então, a Margarida Maria Lacocque, veja, que bonito, o coração de Cristo no meu peito, fala, é, tá, eu também acho bonito, mas é terrível, é terrível. O Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria são corações chagados, feridos, abertos, consumidos e consumados de amor. Essa visão é completamente empobrecida do cristianismo como um sentimento, como uma tolerância, é adocicada, é adocicada. É por isso que quando eu descobri São José Maria Escrivá, que eu percebi que, bem, tem alguma coisa aqui que eu não tinha percebido, já tinha farejado, mas que eu nunca tinha enfrentado, que é a cruz. Não tem amor sem cruz, não tem amor sem sofrimento, sem assese, sem mortificação, inclusive voluntária, ativa, senão, não é, tá, isso é completamente transparente, deveria ser o elemento primário do cristianismo. É incrível, como do ponto de vista hermenêutico, uma tradição consegue descaracterizar a outra por completo. Exato. Ele fala isso, na São José Maria Escrivá, ele fala assim, quando você olhar para aquela cruz negra, vazia, sem Cristo, é você que está pregado ali, né, você que está pregado ali naquela cruz, você vai lá e se prega, porque, se não, parece que não se consuma também essa, essa dinâmica do que a gente está chamando de articulação aqui, talvez, do que é o coração mesmo. Voltando para o parto, que a gente falou no começo, é pavoroso, a gente tentou no começo ter o parto normal, a gente não conseguiu, mas a gente passou, acho que eu te contei isso, Ito, a gente passou umas 14 horas nas dores do parto, foram as 14 horas mais longas da minha vida, foram as 14 horas mais também estáticas da minha vida, porque, e ao mesmo tempo, depois foi um pouco frustrante, porque não houve o parto natural, normal, um dilator, não sei como funciona, teve o toque, um dilator, etc, não abriu, mas a dor, e eu estava ali agarrado com a Laís, tentando ao mesmo tempo segurar o quadril, e ela pedia, segura aqui, estava expandindo, e eu abraçava, e eu barria mexendo, aquela, a dor é a maior do mundo, né? A dor é a dor mais profunda, para que a vida comece. Para que a vida comece, exatamente. E será? Essa é uma coisa assim, só uma mulher possa ter pedido isso para o Cristo mesmo, troca meu coração com o teu, né? A gente não sente, a verdade é assim, a gente fala, ah, a gente estava ali sentindo dor, a gente não estava sentindo dor nenhuma, né? Essa aqui é a verdade, a gente estava sentindo uma outra dor, a dor em outro lugar. A gente estava filosofando, sobre a arte. Exatamente. Alguns desvaiando, outros, sei lá, fazendo, é... Não, desmaiar, eu desmaiei no parto. No parto do Inal, que foi há quatro meses, eu desmaiei duas vezes. Seguida. Então, então, Vitor, deixa eu me abraçar a tua vergonha e contar a minha, que sou médica. Não, tu és médica, tu não pode desmaiar. E também desmaiei, só para você saber. Então, só para você, eu não lembro de qual foi, mas teve um deles lá que eu, eu não desmaiei porque seria uma vergonha monstruosa, eu notei que eu ia desmaiar, fui ao quarto, fui do quarto do lado e deitei no sofá preto, porque eu falei, cara, eu vou... Aí tu fala, as cenas fortes, sirva, venilha. Eu desmaiei lá também, isso aconteceu. Não, eu desmaiei na maca. Eu desmaiei, caiu, né? Total, quase chamam a emergência, olha, eu estava lá completamente, porque é muito agressivo, eu não estou... Bem, eu sou aquele que tem medo de ver sangue, fico pálido, nunca seria médico, mas o corte da barriga e... É muito violento, muito violento e dá uma sensação de querer proteger as pessoas. Elaís, eu queria protegê-la, porque parece que ela está sendo violentada. É, acha que não tem o que fazer, É daquele jeito que nasce. Mas é isso, Heráclito, vida e morte. É, Heráclito dizia, não há diferença entre dizer vivendo e morrendo. É... Eu estava vendo uma dessas séries... O caminho para cima e para baixo é um só e o mesmo. É isso aí, eu estava vendo uma... Eu estava ontem assistindo a terceira temporada do Casa de Papel. É... Estava mesmo. É um novelão, né? Não é a quarta? Não é a quarta? Então, mas eu não... Eu estava na quarta já, mas eu não assisti a terceira. Aí eu estava assistindo a terceira e tinha uma cena lá que é uma cena do... São dois... Ah, tem uma operação, né? Tem uma operação, mas não é essa cena. É uma cena daquelas... Porque eu acho uma... Tudo bem. A minha irmã, por exemplo, ela não suporta a Casa de Papel porque a minha irmã ela é metida a cult cinéfila e tal. Ela está com um novelão. Beleza. Eu sei que é um novelão mesmo aquilo lá. É uma novelão, assim. Não tem muito... Entende, né? É um negócio impressionante. Mateus, você chegou a ver algum capítulo? Eu acho interessante porque ele consegue fazer... Eu acho mesmo... O roteiro é bom, eu acho, porque ele faz uns cortes poéticos. Eles têm uns flashbacks. São flashbacks, né? Então, assim, você tem a ação acontecendo dentro do Banco de Madrid, sei lá, né? Do assalto. E tem uns cortes poéticos quando eles voltam para a caverna. Então, eles têm um período de retiro que o professor está treinando eles todos ali, né? E tem sempre esses cortes, esses flashbacks que sempre tem um apelo para a poesia ali. Eu acho muito interessante mesmo. E, não sei se você chegou a ver a terceira temporada. Vi. Então, tem uma cena que é a cena do casamento do Berlim. Eu não lembro o nome de André, sei lá, é o Berlim, né? O irmão do professor, ele está casando. É o melhor ator. Ele é bom, ele é bom. A Lisboa lá, a inspetora horrorosa, né? Aquela é uma péssima atriz, a inspetora... Qual é o nome dela? Porra, eu vi ontem, eu esqueci o nome da mulher, inspetora, sei lá. Ela é péssima, péssima. Ela interpreta tudo errado, né? Ela é muito ruim. Mas tudo bem. Mas nessa cena, na cena do casamento do Berlim, o Álvaro, o professor, fala para o Berlim, olha, eu acho que você está fazendo uma traição com essa mulher. Porque você sabe que você vai morrer, ela é muito jovem, né? Ela é muito jovem e você está casando para enviúvá-la, uma coisa do tipo, né? Então, você está traindo. E aí o Berlim, com aquela ética dele toda torda, toda alterada, mas ele tenta, eu acho, ter uma ética ali, enfim, mais ou menos profunda com os recursos que ele tem. Ele fala uma coisa que é isso que a gente está falando aqui. Ele fala, mas é que você só tem a verdadeira dimensão da vida, você só tem a verdadeira dimensão da vida quando você confronta com a morte. Ele fala isso. E aí ele fala uma coisa que, óbvio, é uma ética absolutamente hedonista, mas a gente pode transcender. Eu, pelo menos, eu vi assim a cena. Ele fala, as pessoas que têm um casamento e não sabem quando vão morrer, esse casamento, ele pode cair numa rotina porque não tem o peso da morte ali. Com a gente, isso nunca vai acontecer porque eu estou condenado, eu vou morrer. Ele tem uma doença, né? Ele tem, o pessoal que não sabe, ele tem uma doença degenerativa. Ah, isso. Lembra? Ele tem uma sentença, ele tem uma sentença, em três anos ele morre. Então, é como se ele disser, olha, está sempre presente aqui para mim a morte e no nosso relacionamento a morte vai estar sempre presente. Então, a gente vai aproveitar cada semana. E eu quero viver que sejam três meses, que sejam, depois ele quer casar com uma menina lá dentro também, né? Depois ele, uma das meninas que ele quer, inclusive, violentar, ele quer casar com ela, ele quer ficar com ela. Ficar com ela. Ele tem essa coisa do, eu acho interessante, assim, é uma ética hedonista, mas pode ir para o próximo nível ali. Eu acho que é um postulado sapiencial universal. Só amadurece quem se põe diante da morte. A vida só faz sentido diante da... É um velho memento morre, né? E é muito interessante que o casamento dele é celebrado, não sei se você lembra dessa cena, é celebrado com os monges daquele mosteiro que ele fez de casa ali por um tempo e os monges começam num coro muito sóbrio e aquele coro vai se transformando numa coisa alegre, divertida e já não mais sacra, mas profana porque eles começam cantando, se eu não me engano, começam cantando uma música, um coro gregoriano mesmo, começam cantando, não lembro qual música, com o tônus gregoriano. Eu acho que já era uma música profana com o tônus gregoriano, né? Então eles pegam uma música profana qualquer e põem o tônus gregoriano e vai... Eu não acho que vai degenerando, eu acho que vai humanizando a coisa. Essa foi a leitura que eu fiz da cena. Os monges começam, né, com o gregoriano e daqui a pouco destaca-se uma voz ali no meio do coro, outra voz e eles começam numa alegria do casamento mesmo, né? O casamento, ele tem uma consumação que é carnal também. É... 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 É uma consumação carnal. É um rito de passagem que também é uma morte. Que é uma... Então, eu acho... Eu achei... Todos os ritos de passagem são morte e vida, né? São transições, são transformações. O casamento é uma delas. Acho que a paternidade também é um rito de passagem, também é uma morte, porque já é uma vida mais grave, mais responsável, mais densa. O que tu estás fazendo, tu estás contribuindo para o amadurecimento de milhares de pessoas, é dizer, olha, seja adulto, assuma certas responsabilidades, você tem mais a dar do que a receber. Essa, o Kierkegaard, deve conhecê-lo também, que falava dos três estágios, né? O hedonista, o Dom Juan, que busca os prazeres, e cujo prazer maior é conquistar as mulheres. É a conquista, exato, né? Ele só supera esse estágio estético pelo estágio ético do casamento, em que o amor agora é... Mas pra ele, que é da tradição luterana, o casamento era um contrato que não era um sacramento. Por isso que o estágio religioso é o terceiro estágio, que é o salto no abismo da fé, etc. Mas o casamento é comprometer a minha vontade até o fim da minha vida, independentemente dos meus afetos, independentemente do futuro, comprometer a minha vontade. Isso torna o homem ético e responsável. E no próprio Dom Juan do Zorilha, que eu acho que é o Dom Juan que eu mais gosto, tem vários Dom Juans, mas Dom Juan do Zorilha, eu não vou lembrar de cabeça, mas ele, o Dom Juan confessa num certo momento do conto, ele fala, olha, eu tive mil mulheres, ele vai fazendo as contas assim, tive mil mulheres, acho que foi uma mulher a cada seis dias e aí ele fala, ele sentencia a própria gaiola na qual ele está preso. Acho que é uma mulher a cada seis dias e seis segundos para esquecê-las. Porque ele não tem um compromisso. Ele não tem um compromisso. Ali está só numa dinâmica ainda muito egoísta, é a conquista, ele sente alguma coisinha no peito. O Dom Juan do Zorilha é o que eu mais gosto. que era o que o Dom Giussani mais gostava também. E talvez eu goste mais porque o Dom Giussani, ele aponta, esse Dom Juan aqui é o melhor Dom Juan para ser lido numa chave cristã. Tem muita sabedoria cristã que você pode pegar pelo avesso aqui. A gente podia começar, a gente podia reler o Dom Juan do Zorilha e comentar um dia, eu acho que ia trazer muito proveito para todo mundo. Na hora? Na hora? Eu antecipo que eu vou falar a partir do Kierkegaard. Porque o Kierkegaard percebe que a estrutura do prazer é um vício. Isso é uma estrutura que eu acho que é explicada por vários filósofos morais, a começar por Platão e também por Santo Agostinho, que era mais Dom Juan do que todos esses. O Santo Agostinho disse nas condições que não passava uma noite desacompanhada na fase de aula. Uma noite desacompanhada. Ou seja, isso é um cavalo no silbo. Um cavalo no silbo. O Dom Juan é uma mulher a cada seis dias. o Santo Agostinho é uma mulher por dia. Exatamente. Isso porque a concubina não aguentava ele. Uma mulher só não aguentava. A Tara. E o prazer ele vai anestesiando o corpo. O prazer do corpo quanto mais praticado, mais desgastado e quanto você exacerba a sensibilidade, menos sensível você fica. Você vai se camuflando ficando impermeável para o verdadeiro prazer. E o Dom Juan perdeu o prazer no próprio ato. O Dom Juan ele tem um gesto de algum modo tornar o caráter afrodisíaco do erotismo, da conquista. Por isso que no Kierkegaard o Dom Juan ele é o estético musical. Por quê? Porque a música seria o prazer superior. ainda no campo sensível. Mas já é um prazer muito espiritual. Claro, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. É Dom Juan dos Orelha mesmo. É esse aqui. Estou vendo aqui. A gente podia ler. Foi recentemente reeditado. E até o editor me mandou. Quem que é o editor? Eu esqueci o nome dele, meu Deus. Eu até podia fazer propaganda aqui da versão dele. Mas aí, agora, voltando para a cena, Vitor, agora estou me lembrando aqui. Tem o Dom Juan do Mozart também, né? É muito famoso, é muito bonito. O Dom Juan, eu li alguns Dom Juans, mas eu talvez tenha ficado com o Dom Juan dos Orelha pela indicação do Dom Giussani que, na minha percepção, é um gênio. É um gênio da psicologia. Eu acho que é santo também, tá? Minha impressão, mas não sou o canonismo, então não faz diferença nenhuma. Mas... Tem o percurso, né? O percurso. Isso é interessante de uma caminhada. O modelo que está em jogo aqui da psicologia clássica, eu acho que é a ideia de que nós somos peregrinos. Ontem eu falei sobre Chesterton. Nós temos que voltar para casa. Nós temos que encontrar o caminho do nosso ser no qual o nosso ser se realiza, no qual as nossas potências são todas otimizadas e que nos realiza. Nós estamos peregrinando no êxodo. Nós precisamos dessa passagem para algum lugar. Todas as tradições até o século XIX tinham essa imagem. A literatura, isso diz o Jirá, tem essa imagem do herói que está buscando reencontrar alguma coisa perdida. O Quixote tem essa imagem. O Rosa tem essa imagem. A gente começou falando do Rosa na terceira margem. O Odisseu na Odisseia, o Enéas na Eneida, o Dante na Comédia, e assim, pode procurar. É sempre um herói buscando se reencontrar. encontrar. E ele precisa de alguém. Ele precisa de um mentor. Ele precisa de um modelo. Ele precisa de alguém que mostre, não com argumentos. Olha, voltando para Platão. Sócrates não mostrou para Platão a filosofia com argumentos. Até porque, se a gente fosse comparar, pelo menos historicamente, Platão era muito mais brilhante do que Sócrates. Muito mais brilhante do ponto de vista intelectual. Teve uma formação, inclusive, melhor. Mas Sócrates tinha um santo. Sócrates era a pessoa que encarnava, de algum modo, o ideal filosófico, como ninguém mais. Você usou uma imagem... Ele diz assim, este, bem, Cristo sim, esse poderia dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pode dizer, e com isso, ele consuma a filosofia. Ele consuma, mas não, ele consuma a busca pela sabedoria, que é a cristificação. Você usou uma imagem, Vitor, não sei se você concordaria com o inverso dela porque dá na mesma, né? Se você... Essa materialização do homem, essa busca por prazeres sensíveis e essa imanentização, ela torna o homem impermeável, de algum modo. E, óbvio. Por outro lado, ela torna o homem impermeável, é óbvio, que a imagem da impermeabilidade, ela é precisa. Mas me abre também uma outra... Volta para o rio e para a chuva. Então, me abre uma outra imagem aqui que não é da impermeabilidade, que é do inverso dela. Mas não no inverso, na permeabilidade, mas do buraco, do buraco, do vazio. O homem que aposta só na materialização, ele se torna impermeável por um lado e, óbvio, e sem excluir a impermeabilidade dele, ele também fica com um vazio gigantesco e esse vazio já não dá mais para ele a dimensão da margem. Então, a ideia dos heróis como alguém que está em busca, ela se esvazia porque eu não tenho mais um ponto de apoio. Tem um vazio enorme aqui dentro. É uma desesperança no final das contas que se abre no coração. É uma desesperança por outro lado. Não tem o que buscar. Eu não tenho um chão que eu possa pisar para iniciar a busca. Portanto, eu permaneço. Eu, de algum modo, me materializo. Porque quem fica e quem permanece é pedra, né? Pedra, sim, são as coisas. Da literatura contemporânea, o Milan Kundera, a insustentável leveza do ser, mostra exatamente isso. O ser sem gravidade, sem um mapa, sem um norte, sem uma bútica, sem uma... E uma auto-superação porque o caminho se consuma com a morte. Ele se torna completamente sem densidade, sem norte, sem firmeza e o amor se esvai. O amor também. O amor é isso. E, Vitória, brincando um pouco com a dialética, indo para o outro lado desse polo e relembra. Porque a gente está falando da coisa da materialização. Então, a materialização gera essa impermeabilidade e esse buraco. Mas, por outro lado, e voltando para a cena vulgar do Casa de Papel, nessa mesma cena, o Berlim, que é o irmão que tem uma doença terminal e tal, e está condenado, nessa mesma cena ele tem um diálogo com o professor. E ele fala o seguinte, olha, essa tua vida não é isso que ele fala, mas é como se fosse essa tua vida é um lixo. Porque você é um sujeito puramente abstrativo. Você está sempre preso nos teus planos. O que o professor faz? Ele planeja. Tanto que ele fica de fora do banco. Ele não entra no banco para executar a operação. Ele está planejando tudo. E o que o Berlim aponta para ele, ele fala assim, te falta isso aqui que eu estou fazendo. Falta você, como que ele diz, falta beijar na boca. Falta casar com uma mulher. E, a primeira dobra da narrativa linear, que é o primeiro clímax, é quando ele se apaixona pela inspetora, essa era a única possibilidade de dar errado. É, exato. E aí, o Berlim fala... Só eros pode... Exato. sai na República de Platão que diz assim, ele cria lá uma ironia enorme, ele queria fazer o cálculo numerológico da demografia ideal da cidade. E ele diz, mas só tem uma variante que daria errado se a gente soltar eros. Se a gente soltar... Se o sexo... O erotismo é o problema político por excelência. Porque isso é o que não tem controle. É isso que não tem... Não tem... Não tem rédea. Agora, voltando à nossa live anterior da oposição Dionísio e Apolo, né? Vitor, eu preciso declarar na sua frente, mas isso é maravilhoso também. Quando o professor se apaixona pela inspetora, você fala assim, pode dar tudo errado. Graças a Deus, né? Você fala assim, graças a Deus que pode dar tudo errado. Então agora você começou a viver, cara. Porque viver é isso, né? Viver tem esse elemento. Sem esse elemento do dar tudo errado, porra, né? Tu é casado. Entregar teu coração pra alguém é assim, é óbvio que é uma aposta pra dar errado. Só que delícia, né? Que delícia esse negócio. Pô, mas que vida estranha seria uma vida planejada? Claro, o Cheston fala isso. A peregrinação, ela tem o componente de aventura. Total. De imprevisibilidade, de romance. Por isso que ele diz, até vou fazer uma live amanhã sobre isso. Por isso que ele diz, a literatura nos dá um sentido narrativo pra existência, biográfico. Eu sei que tu trabalhas muito isso também, inclusive no teu curso de psicologia, de contar acontecimentos imprevisíveis. O que a gente tem que ter são certos princípios sólidos, em percurso, pra interpretar esses acontecimentos imprevisíveis. Absolutamente imprevisíveis. Total. E isso que dá aventura, isso dá alegria. Isso dá alegria. Porque nós temos um ponto de chegada e aí vem a esperança. Exato. Exato. Aqueles dois irmãos ali do Casa de Papel, a minha questão é, a gente tem que entender os articulados, né? Pro lado, o Berlim, como um... Sim, eles estão dúvidos. É, né? Sim, exato. Tá o professor planejando e o Berlim desfrutando, né? Desfrutando. Olha, são irmãos, não pode esquecer disso, né? O professor melancólico, o Berlim, é o colérico, né? Ele é o tipo de colérico, né? Ele é o colérico... Exato, exato. Pode ser. Exato, eu não tinha pensado na chave de temperamento. Mas o professor é claramente o melancólico, né? O Berlim, ele é um colérico sanguíneo. Ele é meio aéreo. Ele tem um elemento de... Ele é gostoso. Mas eu acho que ele... Ele estabelece a ordem. Ele estabelece a ordem. Eu acho aquele personagem muito gostoso. A parte mais hilária do filme é quando um do... também é um dos... Que é um que ri alto. Ele praticamente assedia uma prisioneira. E a prisioneira se apaixona por ele. Aí dizem lá que tem uma síndrome psiquiátrica de Estocolmo. Estocolmo? Exato. E o nome dela é Estocolmo depois. Ela é Estocolmo depois. Eu acho... Eu gosto dela. Eu sei que é um novelão. Eu não estou falando que vocês veem em casa de papel. Aí ele pergunta lá. Mas ela não me ama. É uma síndrome. É um distúrbio psiquiátrico. Ela não me ama, sinceramente. Ou seja, ele quer ser amado. Ele quer ser amado. É o Denver, eu acho. O Denver e o... Isso. É um curri alto. Eu estou com os personagens frescos que eu estava vendo ontem. O novelão lá da Casa de Papel. Mas o... Os irmãos, acho que eles têm que ser entendidos. São irmãos. Eles vêm de uma mesma origem. E se dividem em algum lugar. Eles são duplos. Arquetípicos. Eles são duplos. Eu acho que... Eu não sei se o diretor teve essa sensibilidade, mas acho que teve, sim. Eu acho que está posto para a gente perceber assim com a duplicidade e a articulação deles, né? Eles vêm do mesmo lugar e se dividem em algum momento. Isso é uma coisa entre o que a gente pode fazer. A gente pode escolher filmes, séries e travar interpretações psicológicas e filosóficas. Isso ajuda muito. Eu acho que série é a grande coisa porque todo mundo assiste, né? E aí fica mais fácil o pessoal saber do que a gente está falando. Filmes, às vezes, a gente vai ter que recolher os filmes que ninguém nunca viu. Porra, não dá para achar. A série está no Netflix. Pega a série e vê. Pô, eu acho mesmo. A Casa de Papel é um novelão, mas esses flashbacks, fora a parte da aventura que é divertida e te prende, os flashbacks... Tem alguns dilemas morais, né? Tem alguns dilemas morais. Tem dilema psicológico. Eu acho... Está terminando a nossa aula. Amigo, muito obrigado. Fica com Deus. Um grande abraço para a gente. Até a próxima. Manda um beijinho para todos aí. Lembrando o pessoal que hoje tem aula de psicologia daqui a pouco. Nove horas lá no YouTube. Vai ter o aulão.